Música Oi pessoal, bom dia! Vamos ali pegar uma lenha, rachar a lenha Para nós acender o caipira aqui Para nós fazer uma carne de sol com arroz Hoje é só eu, a Fran e o seu Hamilton É, especialmente A véia foi passear, mas o filho e a Nora E ele ficou aqui sozinho E nós resolvemos vir fazer um almoço aqui para ele hoje Nos acompanha aí que vai dar tudo certo E se a lenha estiver molhada? Nós seca com fogo Seca com secador Ah, não tem nem energia, amor É, o secador não seca não É, 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 é Ainda que é tão boa aqui Amém. Pessoal, nós vamos picar aqui agora os temperos, uma cebolinha, uma cabeça de cebola média, vamos colocar um pimentãozinho também, o que nós estamos fazendo aqui na casa da aveia, nós não sabemos onde é que tem as coisas, e ela não está aqui hoje, para passear. A carne está aqui, gente, lavadinha já, a carne só você tem que lavar ela bem, para tirar o excesso de sal. Agora, pai, a comida está pronta. O senhor já está com fome? Não, vou tirar a cebola aqui dentro da dor. Olha, pessoal, pica a cebola meio pequenininha para não ficar os pedaços muito grandes. E o meu pai também não gosta de pimentão, então nós vamos colocar bem pequenininho para ele sumir, né amor? Isso. Lá no meu canal, gente, tem a receita lá, como faz a carne de sol, viu? Ah, vão lá e confere, fica mais barato do que você comprar ela já prontinha. Pequenininho, a pele não vem muito. Vamos colocar aqui a banha de porco, gente, que a gente aqui só come banha de porco, viu? Tá dura, né amor? Tá. Porque estava escondido. Deu uma refrescadinha agora aí, ó. Durece. Durece ela. Vou pegar uma colher lá para mim, por favor. Olha, pessoal, vamos colocar um pouquinho de açafrão. Coloquei aqui açafrão. Agora nós vamos colocar um pouquinho de colorau, né, corante, conforme vocês chamam por aí. E um pouquinho de sal, gente, que a carne já é salgada, viu? Tem que des-salgar, gente, principalmente se tu compra no açougue. Olha só, pessoal, vamos colocar a cebola e o pimentãozinho para dar um chão. Eu não achei a pimenta-do-reino, mas sim. Se você quiser colocar aí a pimenta-do-reino, você coloca. Eu não encontrei aqui. Cara, você lava ela umas três vezes, assim, bem lavadinha, tá? Para não... Cara, vai ser carne com arroz, gente. Não vai ser arroz com carne, não. Agora nós vamos deixar fritar bem um pouquinho para depois a gente colocar o arroz. Olha só, pessoal, aqui. Chega aqui, pequeno. Tá vendo? Tá bem fritinha. Agora a gente vai colocar o arroz. Queira, tipo, queira ali. É muito legal. Tchau, gente. Tá vendo? Muitas aqui. Tchau, gente. Ah, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Pessoal, coloque a água aqui agora. Agora é só esperar, gente. Olha só, pessoal, nossa Maria Isabel, agora nós vamos dar uma pausinha aqui e vamos almoçar agora, viu? Pode crer. Tchau. 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 Tchau.